Depois da intensa chuva que caiu em Alenqué e que causou muito transtorno para moradores de vários bairros da cidade, principalmente para os moradores da Rua Paes de Carvalho, no bairro do Aningal, em que o Canal da Mancha, o famoso Canal da Mancha, transbordou, a água invadiu diversas residências, causando prejuízo para os moradores aqui desse local. Já tem uma equipe da Coordenadoria de Limpeza realizando um trabalho de limpeza aqui no famoso Canal da Mancha. Eu vou conversar com o Gilvani, que vai falar desse trabalho que a Secretaria está realizando. Essa é uma preocupação do nosso Coordenador de Limpeza Público, Isaac Cipriano, que é um coordenador incansável nessa parte. Mas, graças a Deus, nós estamos tendo uma parceria muito grande aqui do Celino da Casa do Cimento, que é um total colaborador do nosso trabalho. E, como você falou sobre as fortes chuvas que caíram no município, transtornou algumas residências, mas, graças a Deus, a partir de hoje, o famoso Canal da Mancha já vai estar executado a limpeza, já está sendo executada a limpeza aqui deste bairro. As máquinas estão aí fazendo esse trabalho, fazendo a retirada de todo esse entulho, que com a forte chuva, traz muito mato, muito lixo. Houve uma demora da Coordenadoria de Limpeza em fazer esse trabalho. É, meu irmão, por motivo de outros trabalhos sendo feitos, né? E, agora, graças a Deus, já teve uma possibilidade de vir executar aqui o trabalho. Só que eu peço para os moradores também que nos ajudem, que não jogue lixo, porque você sabe que já estamos no início do inverno, podemos dizer, aí o pessoal acumula jogar lixo, aí fica aquele transtorno, aí entope o bueiro, aí fica essa situação de transbordar. Mas não quer dizer que só jogar lixo vai transbordar, mas, graças a Deus, já estamos agindo, já estamos interagindo aqui para ficar limpo o tão famoso Canal da Mancha. A gente vê que tem muito lixo aqui, possivelmente esse trabalho vai se estender pela parte da tarde também, né? Com certeza, vamos se estender pela parte da tarde, vamos sair daqui quando deixar limpo o Canal da Mancha. Pode ficar despreocupado que o que Deus manda a gente só pode receber, mas dizendo que vai enludar as casas não vai mais acontecer isso, porque já está executado o trabalho aqui da limpeza pública. A equipe da Coordenadoria de Limpeza de Alenquer, com as máquinas aqui fazendo a limpeza desse local, o famoso Canal da Mancha, que quando chove, causa muito transtorno para os moradores aqui da Rua Paz de Carvalho, esquina com a Coronel Ramiro, e também com a Lauro Sodré, no bairro do Aningal. Os moradores estiveram conversando ontem com a nossa equipe de reportagem do Conectados na TV, pedindo providência. A Coordenadoria de Limpeza atendendo o pedido dos moradores, hoje está com as máquinas aqui realizando esse trabalho de limpeza, que você vai vendo o nosso cinegrafista Leandro Santos, mostrando para você que está acompanhando o programa Conectados na TV. Conectados na TV.